E olha, falando em vacina, a Sociedade Brasileira de Mastologia divulgou uma nota recomendando que mulheres não façam o exame de mamografia logo depois de tomarem a vacina contra a Covid. A recomendação é que seja respeitado um prazo de duas a quatro semanas após o recebimento da segunda dose. Por que será? Vamos entender melhor isso agora ao vivo via Skype com a mastologista doutora Paula Saab, que está conectada com a gente. Bom dia, bem-vinda ao Balanço Geral Manhã, a TV Atalaia. Conta pra gente por que é orientado isso. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Na realidade é uma orientação como qualquer outra vacina, como qualquer agente infeccioso ou exposição infecciosa. O nosso sistema linfático, que contém os nossos gânglios, as populares ínguas, eles podem aumentar de tamanho. E esse aumento de tamanho pode acontecer em doenças como linfoma ou como câncer de mama. Mas eu acho que o que a gente tem que esclarecer é que o aumento inflamatório, que é o causado por conta da vacina, é muito diferente daquele aumento de doença. Então o grande medo é que haja confusão entre o linfonodo que é doente e o linfonodo que é inflamado. E por isso que veio essa recomendação, que seria o tempo da pessoa ser vacinada, esse gânglio aumentar por conta da reação inflamatória e depois ele diminuir de novo. Mas o que eu quero deixar claro, Tamires, que houve muita confusão, é que é uma recomendação, não é obrigatório. A gente consegue diferenciar na enorme maioria das vezes o que é um gânglio inflamado e o que é um gânglio doente. Então houve muita confusão, muito bafafá em relação a essas recomendações e as mulheres não entenderam direito. O motivo é esse. É porque como qualquer outra vacina, ele pode aumentar o gânglio da axila. Mas para as mulheres de jeito nenhum deixarem de fazer a mamografia, se elas tiverem a oportunidade de a mamografia adiantar, agendada há muito tempo, o paciente do SUS às vezes não escolhe quando ela vai conseguir fazer a mamografia, que ela pode sim fazer a mamografia, que a gente consegue diferenciar na enorme maioria das vezes. Então muitas pacientes, doutora, ficaram confusas em relação à orientação, entenderam errado a informação, foi isso? Sim, teve paciente que acha que se tomar vacina vai ter câncer, que se fizer a mamografia a gente vai achar que tem câncer. Foi assim, muito mal divulgado isso do ponto de vista de informação. Então é uma recomendação, justamente para que não haja esse pequeniníssimo risco desse gânglio aumentar e eventualmente a gente se confundir, o que é muito, muito difícil. Na prática, pode sim a gente ver mulheres que tomaram vacina na hora de fazer o ultrassom, na hora de fazer a mamografia, com os gânglios inflamatórios na axila, mas a gente consegue dizer que eles são inflamatórios, a gente não fica em dúvida. E se ficar em dúvida, a gente reconvoca essa paciente, isso está na própria recomendação que gerou, né, essa recomendação da SBM e da Femama, que se você ver um linfonodo aumentado, um gângliozinho aumentado na mamografia, você pedir para essa paciente repetir em quatro semanas, em até quatro, cinco, seis semanas a mamografia, num prazo curto, para a gente ver depois se houve realmente essa diminuição dos linfonodos. Mas de forma alguma entender isso como uma contraindicação, né, a vacinação não é contraindicação para a mamografia, é só você avisar o médico que vai fazer o seu ultrassom de mamiaxila, ou o técnico que vai fazer a sua mamografia, que você recebeu a vacina. A gente já vai partir do pressuposto que a gente espera-se que estejam alguns gânglios aumentados. E ponto, é simples, não é para ninguém deixar de fazer mamografia. Ah, isso é muito importante. Então, a mulher que recebeu a vacinação, ela pode e deve fazer o exame de mamografia tranquilamente, se possível, for duas semanas ou quatro semanas após a segunda dose. Muito bem, muito bem esclarecido. Então, muito obrigada, viu, doutora Paula? Excelente dia, boa semana. Obrigada a você, Tamiris. Um grande abraço a todos. Outro bom dia.